Bonitas imagens, já foi pra Sydney? Não, nunca fui, mas a Austrália deve ser da hora, iria fácil, mano. Eu também, velho. Falam que a viagem, né, da machucada, não deve ser muito diferente do que ir pra China, né? É, então, mas tipo assim, não dá pra gente dar a volta pra cá, em vez de ir pra lá, tá ligado? Cara, parece que já essa pergunta foi feita várias vezes, velho. Mas parece que é um negócio meio que... o mapa mundo engana, tá ligado? A distância não é tão maior, tá ligado? Os caras meio que... Isso é papo de terra plana, hein? É, velho, tem um rolê aí, velho, tem alguma coisa, não sei qual que é a explicação, mas meio que... Tinha gente, grão, que falava que se o avião fosse ao contrário, ia meio que voltar no tempo, tá ligado? E aí você ia cair na Ilha do Lost. E por grande... tem uma grande parte da população aqui do chat, inclusive, acredita nessa teoria, tá ligado? O avião, ele não pode, né, porque tem um mundo e a gente vai lá... se a gente quiser ir pra China, pra Austrália, a gente vai lá pela Europa e vai, né? Se a gente pegar pra esquerda ali, olhando por cima, aparentemente a gente volta no tempo, rapaziada. E eu não sei se é bom voltar no tempo, velho. Aí o pessoal evita. Mas eu já me fiz essa pergunta e parece que a distância é meio que parecida, só que tem mais risco e aí o pessoal evita, tá ligado? Sim, sim. Negócio de triângulo, das bermudas, votação da terra... Porra, eu saí da escola há um bom tempo, mas é índico? É o seno índico, é isso? É índico, né? É. Pacífico? É o Pacífico, tigrão. E aí tem o triângulo das bermudas, né? Ainda tem essa ainda, né? É, então. Que fita, mano. Cara, de repente você cai, tigrão, de repente uma tempestade, porra, dá um raio no avião. E quando você vê, você tá no Egito Antigo, tigrão. É melhor ir pela Europa, velho. Eu fiz aquela expectativa com o velho Vamp, né, que eu acho que tá funcionando legal. Pô, uma ultrapassagem, chegar no final da corrida e por aí vai. A gente pode meio que abrir os trabalhos com a expectativa, as metas e os objetivos do Brasil no CS2, tigrão. Vamos colocar como primeiro objetivo jogar o Mundial do CS2? Da hora. Legal? Muito legal, velho. Participar, velho. Legal. Aí, legal. Gostei, gostei. Cara, primeiro objetivo do Brasil no CS2? Participar de um campeonato mundial relevante e não tomar de zero nenhum mapa, tigrão. É pouco? Tá pedindo demais, velho. Ainda mais que agora pra tomar de zero é mais rápido do que antes, velho. Vamos só participar, Gal. Confia. É? Confia. Porque aí a gente pode tomar esse 3x0 e aí no próximo a gente fala, classifica e não toma 3x0, sacou? É. Não, pô. Por que você tá nesse rolê tipo duas metas, né? É, eu gosto desse rolê. Tem no VV, que é até o fim, mas você quer duas metas, tá? Vamos lá. Duas metas, tá ligado, velho? Vai que uma meta dá errado, saca? Vou aproveitar também esse começo, né, de CS2, pra esclarecer um negócio, tigrão, que tá meio confuso, tá ligado? Eu tô andando nas ruas, tô andando nos eventos e as pessoas estão me parando pra me fazer perguntas estranhas, tá ligado, velho? É, por que que o Brasil no CS ficou igual ao Brasil no LOL? E eu tô falando, pera, 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 pera. O Brasil do CS é igual ao Brasil no futebol. Nada que não for a Copa do Mundo nos interessa. Não importa se a gente chegou na semifinal jogando em casa no Maraca, não importa se a gente ganha dos melhores times do mundo, nós só quer a Copa do Mundo, não é isso? Porque o pessoal tá confundindo os negócios, tigrão. Você tá sozinho nessa, eu tô aceitando Copa Mundo, Copa das Confederações, Taça Rio-São Paulo, Campeonato Goianiense, Copa Kaiser, eu tô aceitando qualquer um, viu? Não, cara, ó, ano passado teve Major no Brasil, a gente chegou na semifinal. Eu assisti, eu acordei às quatro da manhã pra assistir a Lauducha, tigrão. Nós perdemos pro Vietnã na fase de entrada que os caras falam que ainda nem é o Mundial, velho. É, eles já tinham ganho antes, não foi isso? E aí tão querendo colocar a gente nessa prateleira, tigrão. Né? Tipo, caramba, o CS brasileiro tá igual o LOL brasileiro? É isso? Não existe mais CS, Gal, é CS2, e a gente não tem como saber nada, porque a gente não jogou, nem classificou pro Mundial. Vamos classificar pro Mundial e depois a gente vê. É, na verdade, no CS2, pra ser sincero, nós estamos pior que o LOL, né? É, porque no LOL a gente jogou. Legal. Eu acho que a gente vive uma era que é meio que essa parada de documentação, entrada e saída em país, é meio que free. Porque existe meio esse rolê de, caramba, como que o cara não tá com os documentos em dia? Isso por si só já é uma leiteragem, tá ligado, digamos, no dia de hoje. É, o próprio rolê do Noé, né? É. Que a pequena diz aí que ele perdeu algumas oportunidades por não ter passaporte, não ter visto antes, né? Graças a Deus, viu, Noé? Tem coisa que era melhor não ver, graças a Deus aí. Cara, talvez o seu erro foi ter passaporte agora, viu, Noé? Passaporte, visto. Olha. Talvez aí a pior movimentação aí que o Noé fez foi resolver esses documentos dele, viu, Tigrão? E não terá brasileiro Vitality Naveroi. E a Orde Fado também, né? É. Vitality Naveroi que Astralis fez e Claudinari. Cara, vou te fazer uma pergunta, Tigrão. Você é um morador, né, você de Brasília, e Brasília, por não ter um time tão bem no futebol, meio que o cara de Brasília, ele tem uma liberdade poética pra torcer por um time bom, é isso? Sim. O brasileirinho, amante de CS, já tem a liberdade poética pra escolher um time bom pra torcer? Sim. Legal. Fique nos altos. Legal. Que a gente já teve um time bom, e não é brasileiro, era o Gama, gigante Gama do atacante Romualdo, tá? E eu frequentava o estádio Mané Garrincha, e aí o clube acabou, Gal, em outras palavras. Tá aí. Se o Fúria tivesse chego numa final de major, nós tínhamos ganho, Tigrão. Com certeza absoluta. Até porque o Brasil nunca perdeu uma final de major, né? Ué, KMG não é Brasil? Gal, aquele major ali o Imortus ganhou, só esqueceu de avisar, velho. É. Quem viu, viu. Segundo tempo. Cara, como seria o mundo se a Imortus tivesse ganhado aquele major, velho? Ô, sério mesmo, velho. Quem lembra daquele jogo sabe, velho. Cara, seria um... O país... O Brasil seria um país de primeiro mundo, tá ligado, velho? Eu tenho... Pô, sério mesmo, velho. Preciso te contar ont... Ontem? É ontem, sábado, né? Antes de ontem, mas sábado ainda é ontem. Estive na BGS e estive, fui lá, né? No show do Vague, Tigrão. Nada mais, nada menos. Eu sei que você não é muito do trap, mas lembra? O cantor... Eu não posso falar. Exatamente, Tigrão. Olha. Esse cara, ele falou uma das melhores frases que eu já ouvi, velho. Eu não tô sendo irônico. Sempre quando eu precisei de mim, eu estive comigo. Mano, essa frase é muito boa, né? Olha aí. É cara. Sério mesmo, muito boa. Eu gosto do movimento também, Tigrão, que é um movimento muito good, velho. Que é o... Caramba, velho. O Gaulês passa muito pano e esse mesmo cara é o cara que fala... Caralho, é só o Gaulês não transmitir que a fúria é campeã. Reflita o movimento. Reflita o malabarismo desse cara. Hum, é... Reflita. Reflita o malabarismo que ele precisa fazer na cabeça dele, velho. Eu faço uma correlação de leve com esse rolê do pano, também make com o rolê do torcedor de org, saca? É, né? Não é o time que eu torço que é uma bosta. É quem tá transmitindo que tá dando azar pro meu imperial. Pra meu MIBR, pra minha fúria. A culpa é de quem transmite. É muito good, velho. A minha imperial não tem defeitos. É muito good, velho. É muito... Cara, toda vez que eu vejo isso, eu penso um pouco. Eu falo assim, cara, velho, olha essa topeira, velho. Então é muito... É um ganha-ganha muito gostoso, velho.